Mais uma da fábrica de sucessos, tropa da brincadeira Ela se juntam na conexão, é um novinha independente que broca com agressão Ela se juntam na conexão, é um novinha independente que broca com agressão Ela só, ela desce, ela aqui que ela mexe, ela em brasa enlouquece, birraça no chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Se prepara, começou a disputa, a lourinha e a morena, vem jogando a bunda A ruvinha e a pretinha, vem jogando a bunda, a fiel e amante, vem jogando a bunda Vem jogando hot, hot, vem jogando candy, quer Vem jogando hot, hot, vem jogando candy, quer Conseguimos, pode dar certo 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 Olha você pode dar certo 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 걱정 Showm, showm Showm, showm, showm Showm, 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 showm Ha ha, it´s like, fuck Bom, showm, 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 showm ettie et treu Showm, showm, showm 정이 come, fuck, fuck, fuck dad Showm, showm, showm isti aids, vem ve, off, off Tropa da bregadeira, a grandona dos faredões Damásio Eventos, MW Produções, fichadão com a tropa Elas se juntam na conexão, é um novinha independente que toca com agressão Elas se juntam na conexão, um novinha independente que toca com agressão Ela sobe, ela desce, ela aqui que ela mexe, ela em brasa enlouquece, pirraça no chão Se prepara, começou a disputa, a lourinha e a morena Vem jogando a bunda, a ruivinha, a pretinha Vem jogando a bunda, a fiel e a amante, joga Vem jogando hot, hot, vem jogando quente Vem jogando hot, hot, vem jogando quente Bota o xerex, 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 xerecão no chão Bota o xerex, 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 xerecão no chão Chão, xão, 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 xerecão no chão Chão, xão, xão, xão Vem o chão, xão, 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 xerecão no chão Não, não o CDB Todo mundo vai fazer a nova onda do momento Prepara, prepara, vá, vai jogando o xerecão no chão Vai jogando o xerecão no chão Chão, xão, 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 xerecão no chão Chão, xão, 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 xerecão no chão Chão, xão, 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 xerecão no chão Cherecão, sucesso, bebê Tropa da bregadeira, a grandona nos paredões Estourou CDB record do C10 Produções Popa da bregadeira Que popa tão, popa tão grandão Chega no baile da tropa, ela é a sensação Um shortinho, um curtinho, mas tanto só sedução Ela é feliciante, remexe até o chão Quando escuta o som da tropa, ela é pino, pão, pão Que popa tão, popa tão grandão Que popa tão, popa tão grandão Que popa tão, popa tão grandão Meu Deus, popa tão grandão Que popa tão, popa tão grandão Que popa tão, popa tão grandão Que popa tão, popa tão grandão Meu Deus, popa tão grandão E se eu, popa tão, mulher, vai, 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 vai Que popa tão, popa tão grandão Papatão, meu Deus, papatão grandão Que papatão, papatão grandão Que papatão, papatão grandão Que papatão, papatão grandão Papatão, meu Deus, papatão grandão Puxa o solo, CDB CDB record, CDB Estou ele de novo, viu? Barbearia corte black Só corta o cabelo dos peras Vem comigo assim, ó Chega no baile da tropa Ela é a sensação Com um shortinho, bem curtinho Mostrando só sedução Ela é deliciante E remexe até o chão Quando escuta o som da tropa Ela empina o povozão Pulsão, pusão Que papatão, papatão grandão Que papatão, papatão grandão Meu Deus, papatão grandão Que papatão, papatão grandão Que papatão, papatão grandão Que papatão, papatão grandão Papatão, meu Deus, papatão grandão Que popotão grandão é esse, B? Que popotão, popotão grandão, popotão, meu Deus, popotão grandão Que popotão, popotão grandão, que popotão, popotão grandão Joga no chão o CDB Ó, ó, eita, eita, olha o tamanho da rabita Eita, eita, olha o tamanho da rabita Não, não, mexe o popotão Que popotão, popotão grandão, popotão, meu Deus, popotão grandão Tropa da Bregadeira Estourou, repertório novo Tropa da Bregadeira A grandona dos paredões Destemida, grandona e sem medo Essa é nossa, tropa da Bregadeira A grandona dos paredões Que tiro foi esse? Que todo mundo cai Que tiro foi esse? Que todo mundo cai A novinha do baile Joga a rabeta e contrai A novinha do baile Joga a rabeta e contrai Desce novinha empinando gostoso Subindo e descendo no colo do pai Cai, cai, joga a rabeta e contrai 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 Assim, cai, cai, joga a rabeta e contrai Que rabetão gostoso, bebê Vai que vai, que vai, que vai Pizzaria saborear a delícia da cidade Essa vai brocar os paredões, bebê Que tiro foi esse, que todo mundo cai? Que tiro foi esse, que todo mundo cai? A novinha do baí, joga a rabeta e contrai A novinha do baí, joga a rabeta e contrai Desce novinha, empinando um gostoso Subindo e descendo no colo do pai Cai, cai, joga a rabeta e contrai Caí, cai, joga a rabeta e contrai Caje, cai, joga a rabeta e contrai Cai, cai, joga a rabeta e contrai Que rabetão gostoso é esse B Cai, cai, joga a rabeta e contrai Cai, joga a rabeta e contrai Cai, cai no chão, CBP Eta, eta, olha o tamanho da rabeta Eta, eta, olha o tamanho da rabeta Eta, eta, olha o tamanho da rabeta Que rabetão gostoso é esse B Desce novinho empinando gostoso Subindo e descendo no colo do pai Cai, cai, joga a rabeta e contrai 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 Que rabetão gostoso é esse B Cai, cai, joga a rapa e cai, contrai Puxa o solo, velho Aniversamento, me envolvimento Mentira e menina balançando no talento Vai que vai que vai que vai A grampona dos paredões Respeita essa novinha porque ela embrasa tudo Tomaram uísque e tequila de canudo Chegar no baile já tá ponta pra missão Sarra da sinistra especialista na agressão Jogando o rabetão no paredão O rabetão, o rabetão, o rabetão, o rabetão no paredão O rabetão, o rabetão, o rabetão no paredão Rabeta, rabeta O rabetão, o rabetão, o rabetão no paredão O rabetão, é disso que eu tô falando, B Aham, aham, respeita Essa novinha porque ela embraza tudo Tomar o uísque e tequila de canudo Chegar no baile já tá ponta pra missão Sarra da sinistra, especialista na agressão Jogando o rabetão no paredão Jogando o rabetão, rabetão, o rabetão, o rabetão no paredão O rabetão, o rabetão, o rabetão no paredão Joga essa rabetão no paredão, mulher O rabetão, o rabetão, o rabetão no paredão O rabetão, o rabetão É disso que eu tô falando, CBB Diego Sena, FS Multimarcas Fechadão com a tropa Respeitar essa novinha porque ela embraza tudo Tomar o uísque e tequila de canudo Chegar no baile já tá ponta pra missão Sarra da sinistra, especialista na agressão Jogando o rabetão no paredão Jogando o rabet, 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 r O rabetão, o rabetão, o rabetão no paredão Segura, 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 CDB Eta, eta, olha o tamanho da rabeta Eta, eta, olha o tamanho da rabeta Que rabetão grandão é esse, B? Aham, aham, vem, ó, ó Jogando o rabetão no paredão Jogando o rabet, 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 O rabetão no paredão, o rabetão no paredão, o rabetão no paredão, o rabet, 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 rabet Vá, vó, vó Menino desamentou o envolvimento, menino e menina balançando no talento Tropa da Brigadeira Grandona, destemida e sem medo Tropa da Brigadeira Grandona, destemida e sem medo Vai que vai, vai que vai que vai que vai No pique do gorila, cvd, ó, ó Vai malandrar, ô Eu tá louca, tô quecando com Vem, vem, eu tá pedindo Se prepara, vou mostrar, presta atenção Se aguenta, ô Se eu te olhar, tem que ficar até o chão No chão, no chão, ó, ó, ó Pense, rebola, empinando, empinando, gostoso, eu te pego de jeito Sem brasa com a tropa Taca, 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 taca Se rebola, empinando, empinando, gostoso, eu te pego de jeito Sem brasa com a tropa Taca, taca, vem, vem Não vou mais parar Você vai aguentar Eu não vou mais parar Um, dois Vai que vai, que vai No pique do gorila, cvd, ó Vai que vai, bumbum, vem, vem Vai malandra, ô Eu tá louca, tô quecando com Bumbum, 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 bumbum Vai malandra, vem Vai malandra, vem Pense no chão, bumbum, 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 bumbum Eu tô louco, tô tocando ou vai malandra Eu tô louco, tô tocando ou vai malandra Fica com o bumbum, mulher, agora vai, 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 vai Vai, o que quer não vai? Gostozinho, vai, vai, vai Fica, bebê, ó, ó, vai malandra Tá louco, tô tocando ou vai malandra É malandra, fica gostosinho pra tropa, bebê Estourou, repertório louco Tropa da bregadeira, a grandona dos paredões Envolvimento diferente eu ensino a vocês, a vocês Tu vai sentar, tu vai quicar e rebolar só de uma vez Uma vez Esse hit é chiclete e na tua mente vai ficar Senta, 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 senta e quica devagar Tu não precisa exagerar, muito menos se foga Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Nosso bonde é sinistro e vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, a que cai e rebolar A descer, a subir, a que cai e rebolar A descer, a subir, a que cai e rebolar A descer, a subir, fã, fã, fã E aí DJ, escama só de peixe Vai que vai, vai que vai Vai que vai, vai que vai, bebido popas estourado Envolvimento diferente eu ensino a vocês, a vocês Tu vai sentar, tu vai quicar e rebolar só de uma vez, uma vez Esse hit é chiclete na tua mente e vai ficar Senta, 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 senta e quica devagar Senta, 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 fã, fã Senta, 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 senta e quica devagar Tu não precisa exagerar, muito menos se empolgar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, fã, 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 fã Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, fã, fã O nosso bonde é sinistro e vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, a quicar e rebolar A descer, a subir, a quicar e rebolar A descer, a subir, vem, vem, ó, ó A descer, a subir, a quicar e rebolar Desce, quica, desce, quica, fã, fã, fã A descer, a subir, a quicar e rebolar É esquema Esclama só de peixe Tropa da bregadeira A grandona dos paredões Estourou Essa é a tropa Vem com o John John, vem ver Vai mulher ficar de quatro Que chegou a sua hora Essa é a tropa do baile A tropa só tem gostosa Ela malha todo dia Pra empinar essa linda raba Vai se jogando na onda do lance Vai se jogando na onda da... Empina a raba, empina a raba E joga a raba, e joga a raba Empina a raba, empina a raba E joga a raba, vai, vai, vai Empina a raba, empina a raba E joga a raba, e joga a raba Vem jogando, vem, vem jogando, vem Aham, aham Empina, 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 empina century Empina, 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 empina strawberries Vai vai Empina raba, empina raba E joga raba, e joga raba Empina raba, empina raba E joga raba, e joga raba Esse sorinho é sucesso Puxa o sono cê bebê Aham Daniel Sam O melhor temaco do Brasil Assim ó Assim ó Vai mulher Fica de quatro, que chegou a sua hora Essa é a tropa do bairro, a tropa só tem bochosa Ela malha todo dia pra empinar essa linda raba Vai se jogando na onda do lança, vai se jogando na onda da bala Empina a raba e joga a raba Empina a raba e joga a raba Empina a raba, empina a raba Vai, vai, empina Empina, 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 empina Vai, 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 empina a raba e joga a raba Vai jogando, mulher, vai Empina, 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 empina Essa é a tropa Empina a raba e joga a raba Empina a raba e joga a raba No chão, no chão, o CBB Fica de quatro e faz a posição pra tropa É assim, ó Empina, empina, empina a raba Empina, empina, empina a raba Aprendeu, novinha, é facinho, né? Ó, ela malha todo dia pra empinar essa linda raba Vai se jogando na onda do lanço Vai se jogando na onda da bar Empina a raba, empina a raba E joga a raba, e joga a raba Empina a raba, e joga a raba Vai, vai, empina a raba E joga a raba, empina a raba E joga a raba Vai, vai, empira a raba e joga a raba Empira a raba e joga a raba Repertório novo, hein? Tropa da bregadeira Peixe sem linda, grandona e sem medo Alô, é de mundo C3 Tamo junto, tamo junto O comando é dos paredões A tropa que tá mandando, manda, chama John John que tá mandando, manda, chama Pode vir sem dinheiro, mas traz uma malandra Pode vir sem dinheiro, mas traz uma malandra Proto, convoca as malucas, vai Proto, convoca as malucas Que mais tarde tem frevo, hoje vai rolar suruba Só surubinha de leve, surubinha de leve Com essa mina maluca Taca a bebida que já tá feita, várias novinhas tão nua Só surubinha de leve, surubinha de leve Com essa mina maluca Taca a bebida que já tá feita, várias novinhas tão nua Só surubinha de leve Taca a bebida que já tá feita, várias novinhas tão nua Só surubinha de leve, surubinha de leve Com essa mina maluca Taca a bebida que já tá feita, várias novinhas tão nua Aham, aham Vai que vai, vai que vai, vai que vai, que vai, que vai Qual o estilo? O cabeleireiro dos artistas Fique bem, vem, fique bem, vem A tropa que tá mandando, manda, chama Tchou-tchou que tá mandando, manda, chama Pode vir sem dinheiro, mas traz uma malandra Pode vir sem dinheiro, mas traz uma malandra Brota e convoca as malucas, vai, brota e convoca as malucas De mais tarde tem frevo, hoje vai rolar suruba Suruba Só surubinha de leve, surubinha de leve, que essas mina maluca Taca a bebida que já tá na frita, a vara, as varinhas tão nua Só surubinha de leve, surubinha de leve, que essa mina maluca Taca a bebida que já tá na frita, a vara, as varinhas tão nua Só surubinha de leve, vá, vá, vá Taca a bebida que já tá na frita, a vara, as varinhas tão nua Só sorobinha de leve, sorobinha de leve, você vem na maluca Taca, baby life, já tá feita, várias maminhas tão no ar Tropa da pregadeira, a grandona dos paredões Vem que vem, que vem que vem Tropa da pregadeira, a grandona dos paredões Va, va da pregadeira Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Oh, foda, mukha, dins. Olha o reggae, olha o reggae, olha o reggae da tropa Olha o reggae da tropa Vem comigo assim, vem, vem Ela tentou usar uma roupa parecida a tempo O mesmo corte de cabelo tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só que quase entendeu E pra te explicar a distância do quase É tipo ir de volta daqui até Martim Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Ela tentou usar uma roupa parecida a tempo O mesmo corte de cabelo tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só que quase entendeu E pra te explicar a distância do quase É tipo ir de volta daqui até Martim Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Aham, aham Tchalalala 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 Tropa da bregadeira A grandona dos paredes Ha, ha, ha E se eu despeio minha alma Será que ela também te excita? Às vezes o amor se desfaça embaixo dos lençóis Reflita A rocha vai Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza Se ainda posso Certeza Eu tenho que posso ir além do que virar seus olhos Aham Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre Com a sua boca Mas ó É só uma ideia burra É só uma ideia burra Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem? Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 mas eu sou o amor da sua cama, ai, 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 ai Você sabe que eu te amo, e se eu despeio minha alma, será que ela também te hesita? Às vezes o amor se desfaça embaixo dos lençóis, e grita, aham, aham Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho certeza se ainda posso, certeza Tenho que passar além do que virar seus olhos, além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa, além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca É só uma ideia boba, é só uma ideia boba Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem? Tanto faz se você não me ama, posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem? Tanto faz se você não me ama, posso não ser o amor da sua vida Aham, ó Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem? Tanto faz se você não me ama, posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem? Tanto faz se você não me ama, posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Eu sei que você só quer me usar Mas eu te quero pra vida inteira, meu bebê Tchau Troca da bregadeira, a cantona dos paridões